Na prazeira só preferiu Meio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar mas você se depurou Porque seu amigo, seu primário Perdeu maior foda ad Patton Porque sua amiga deu, sua clima deu Perdeu o maior foda, o bebê trouxe fudo Porque sua amiga deu, sua clima deu Perdeu o maior foda, o bebê trouxe fudo Porque sua amiga deu, sua clima deu Perdeu o maior foda, o bebê trouxe fudo Mas, 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 mas era, sua preferiu Perdeu, veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se depurou Porque sua amiga deu, sua clima deu Perdeu o maior foda, o bebê trouxe fudo Porque sua amiga deu, sua clima deu Perdeu o maior foda, o bebê trouxe fudo Porque sua amiga deu, sua clima deu Perdeu o maior foda, o bebê trouxe fudo Perdeu, ferdeu, perdeu, multiplied Paralala